Saiu, foi tarde! Essa é derramada de mar De bar em bar Como é que eu explico pra minha boca Que a sua tá em outra Será que a minha mão vai entender Que eu não posso encostar mais em você Eu acho que ela vai ficar louca Que desculpa eu vou dar pros meus cabelos Quando eles perguntarem dos meus dedos Vai bater desespero Vem, 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 vem! Se tinha mesmo amor Se era mais que desejo Você saiu da minha vida cedo Se só queria transar Vai dar sua vontade Da minha vida cê saiu, foi tarde É pra sofrer de bar em bar Aí sim, menino Escuta seu pai Se tinha mesmo amor Se era mais que desejo Você saiu da minha vida cedo Se só queria transar Vai dar sua vontade Da minha vida cê saiu, foi tarde De bar em bar em bar em bar Se tinha mesmo amor Se tinha mesmo amor Se tinha mesmo amor Se era mais que desejo Você saiu da minha vida cedo Você saiu da minha vida cedo Se só queria transar Vai dar sua vontade Da minha vida cê saiu, foi tarde De bar em bar em bar em bar em bar Obrigado.